Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse aqui é um vídeo que vocês pediram. Como talvez você saiba, eu estou morando em Portugal e as pessoas queriam saber como está a minha lista de compras aqui. Quanto que custam as coisas, o que eu estou comendo, como eu estou seguindo a dieta, mesmo num país que é conhecido por iguarias como vinho do Porto, pastéis de nata, glórias, travesseiros, enfim, um monte de docinhos maravilhosos. Então, eu vou mostrar as minhas compras no mercado e também quanto que está custando cada coisa, algumas coisas práticas que eu encontrei, que eu nunca tinha visto no Brasil e que eu estou adorando, e outras coisas que eu não estou achando tão facilmente e tal. Então, assiste esse vídeo até o final para você ver como que é uma lista de compras low carb em qualquer lugar do mundo, no caso, em Portugal. E antes de mais nada, já deixa o seu like aí para a gente saber que vocês gostam desse tipo de vídeo em que a gente mostra um pouquinho da nossa rotina. Pode comentar aqui embaixo se você tiver qualquer dúvida ao longo do vídeo também, que depois a gente vai ficar respondendo os comentários, beleza? Bom, então vamos lá para as listas de compras. No caso, a minha ideia inicial era gravar o vídeo no mercado, mostrando um monte de coisa que tem lá, até porque eu não posso comprar o mercado todo para trazer aqui em casa, né? Porém, eu fui proibido de gravar no mercado, fui expulso pela segurança, ele não deixou gravar. Então, eu fiz algumas compras e vocês vão ver de fato o que eu estou comprando mesmo, eu vou falar das opções, mesmo as que não estiverem aqui, beleza? Então, eu fiz as compras, aqui estão as notas fiscais de tudo, porque eu vou falar os preços que o pessoal perguntou também, mas vamos começar falando da base da dieta, que ao meu ver, são os vegetais. Aqui em Portugal, tem uma coisa muito, muito legal que está salvando a minha vida em termos de praticidade, que são os vegetais congelados. Aqui é muito bom e muito barato. Por exemplo, um quilo de brócolis congelado, já vem lavado, prontinho para consumo, é só você cozinhar rapidinho na própria água dele, ou com um pouco de manteiga ou banha, ele custa 1,50 euro. Aqui tem dois quilos que eu comprei, é uma coisa que eu consumo, dura entre segunda e quinta, ou segunda e sexta-feira, então eu como mais ou menos 1 quilo de brócolis por dia, e isso custa 1,50. Eu não tenho brócolis fresco aqui, porque eu não compro. Você tem que comprar, cortar, lavar, e ele custa 1,50, meio quilo. Então, isso aqui é metade do preço, é muito mais prático, não estraga, porque fica no freezer, é fantástico. Até a cebola, quando eu estou muito preguiçoso, eu compro aqui cebola congelada, isso aqui custa 0,60 centavos de euro, e vem 400 gramas de cebola, é muito, muito prático. É claro que eu prefiro comprar a outra cebola, mas isso aqui é uma mão na roda. Eu também comprei algumas cenouras aqui, para exemplificar para vocês. E, para quem não sabe, cenoura não é alta em carboidratos, nem nada assim. A gente tem outros vídeos, tem texto explicando a quantidade de carboidratos dos alimentos. Você pode conferir que 100 gramas de cenoura, tem cerca de 7 gramas de carboidratos digeríveis, é bem assentável. Nesse aspecto dos congelados ainda, mesmo a minha sobremesa, que são, por exemplo, morangos congelados, eu compro assim também, porque não estraga, e eu não como muito, eu não fico comendo fruta o tempo todo, como sobremesa a cada refeição, é só uma coisa ocasional. Eu já vou te mostrar aqui o que eu misturizo, para ficar super bom. E é congelado também, e é o mesmo preço do fresco, só que ela dura mais. E tem um detalhe, porque é ultra congelado, então eles acabam de colher, em menos de 24 horas eles congelam, a temperatura é muito baixa, e isso ajuda a preservar os nutrientes do alimento. Mas é claro que eu não como só salada congelada. Então, por exemplo, uma coisa que eu compro fresca, são os tomates. Aqui tem uma caixinha de tomate, vem 1,1 kg, vem de 1 kg, 1,1 kg por aí, e custou 1,50 kg o quilo do tomate. Ah, eu não falei o preço dos outros, mas esse aqui acho que são 3 a 4 euros o quilo, é um pouquinho caro. E a cenoura também acho que é 1,50, 1,70 euro o quilo dela. Esse pacotinho tem uns 400 gramas. E o tomate é uma coisa super prática também, eu tenho priorizado muito, muito a praticidade esses dias, você vai ver até pelas outras escolhas, que eu já vou te mostrar. Se você quiser saber como que eu tenho feito para cozinhar de uma maneira ultra preguiçosa e ainda muito gostosa e saudável, comenta aqui embaixo, que talvez a gente faça um vídeo mostrando opções de culinária low carb e gostosas para quem é preguiçoso, que é o meu caso. Não tenho tido muito tempo de fazer receitinha, estou me adaptando à nova vida, então eu tenho priorizado coisas que sejam saudáveis, que sejam gostosas, que ninguém merece comer porcaria, mas que sejam muito, muito fáceis e práticas. E eu vou mostrar algumas delas em outro vídeo, se vocês pedirem. Então o tomate está aqui até por esse motivo, porque eu não tenho o que ficar lavando um monte de folha e depois colocando no hipoclorito e toda aquela história. O tomate é só lavar rapidinho, está tudo pronto, não tem que ficar descascando, cortando, tirando o talo, ele é bem prático mesmo. Então é uma das minhas opções de salado favoritas. Outra opção que também está nessa linha, também se encaixa, é o pepino, que eu não comprei dessa vez, porque eu não tinha ontem, mas estou falando aqui já uma opção de salada bem prática também. Tem algumas opções no mercado de salada fresca, já lavada, mas é um pouquinho mais caro, às vezes sai um euro a um euro e cinquenta, um pacote de cem a duzentos gramas dessas saladas, que é como se fosse um mix de alface, rúcula, espinafre, essas coisas, já lavadas e tudo, mas eu prefiro não ficar comprando isso todos os dias. Algo curioso, que as pessoas sempre me falam, quando falam que estão morando em Portugal, é que elas sempre perguntam, ah, então você deve estar comendo muito peixe, né? E a verdade é que sim e não. Eu estou comendo mais peixe do que eu comia no Brasil, especialmente em São Paulo, onde eu acho o peixe um pouco caro, mas aqui não é tão mais barato também. Por exemplo, o salmão sai uns oito a dez euros o quilo da aposta, então não é uma coisa tão em conta quanto outras opções que a gente vai ver. Eu comprei um peixe ontem, na promoção, porque eu queria mostrar para vocês. No caso é esse peixe aqui, filé de peixe gato riscado, congelado, isso aqui é um quilo do peixe escorrido, e eu paguei acho que cinco euros nesse quilo, e eu não gosto tanto de peixe congelado também, porque parece que tem muita perda da água, parece que ele não rende tanto, sabe? Quando comprar o peixe ou carne ou outras coisas frescas. Eu sempre prefiro comprar essas coisas mais frescas, deixar para comprar o brócolis e frutas e vegetais congelados, eu acho que fica mais prático assim, e o peixe perde muito, eu faço na frigideira, às vezes ou no forno, enfim, eu posso mostrar no outro vídeo outras maneiras práticas de fazer, mas sai uns cinco euros esse quilo aqui na promoção, não é ruim, mas não é tão barato quanto as pessoas têm a impressão de que você vai comer bacalhau o tempo todo. Mas ainda falando em peixe, tem algumas surpresas que eu tive aqui, como por exemplo, o peixe em lata. Eu não costumo comer isso o tempo todo também, é uma coisa que eu gosto de ter em casa, como uma emergência, né? Como ele conserva bem, se eu chego de viagem, eu chego tarde da noite, não tenho mercado aberto, isso não costuma acontecer na rotina, mas é o bom plano B, você ter essas opções, de ter uma fonte de proteína gostosa e saudável, na sua casa é melhor do que comer porcaria ou ir no drive-thru do McDonald's tarde da noite. E uma coisa legal, aqui não sei se dá pra ver, mas é sardinhas, isso aqui, e é no azeite que elas são conservadas, não é no óleo de soja, nem nada assim, e isso aqui custa uns 60 centimos, também 58 centavos, uma coisa assim, né? Cêntimos, uma latinha dessas, que vem 120 gramas, peso drenado de 85 gramas, então já é bem mais bacana ter no azeite do que no óleo vegetal cheio de lixo, ainda assim, eu dreno, né? Eu não vou ficar comendo todo o azeite que tem aqui, mas sempre acaba ficando um pouquinho no peixe, vamos ser sinceros, e eu prefiro que seja azeite do que óleo de soja, óleo de canola, qualquer coisa assim. E aqui tem atum também, ele é um pouco mais caro, e eu gosto mais sardinho também, então, tem menos desse que eu já comi um. Mas se eu não como peixe, então, o que eu como? A carne vermelha é um pouco cara, mas o que costuma ser bastante em conta é frango e porco. Aqui eu tenho dois pacotes com costeletas do lombo, é como se fosse uma bisteca, eu acho, os cortes têm nomes diferentes aqui, já comprei bifana, cachaço, rojão, vários nomes, entremeada, é como se fosse uma panceta, uma barrigada assim, que é gostoso também, é bem gordinho. E esse daqui, eu paguei 2,99 euros o quilo, na promoção, estava 3,99 euros normal, mas você consegue achar cortes de porco ou frango entre 3 e 4 euros o quilo, são as opções das mais em conta que você pode encontrar, eu já comprei carne moída de vaca mesmo por acho que 6,50 o quilo, ou 6 euros, mas não fica mais barato do que isso, realmente as opções de porco e frango são campeões. E tem bastante coisa de peru também, por exemplo, coxa, ou mesmo peito de peru, não é tão caro, mas o frango ainda é o vencedor. Mas é claro, né, que todo mundo que faz low carb, o mundo afora, sabe que se você quer uma opção barata de proteína, você sempre pode contar com os ovos. Aqui tem meia dúzia de ovos e eu paguei 99 centimos delas, né, um euro, nessa meia dúzia, dá uns 16 centavos por ovo e é um preço justo, é barato, não tem muito segredo. Uma coisa que eu reparei é que aqui também tem bastante oferta de ovos orgânicos ou biológicos, né, que é o que chama aqui, ou de galinhas criadas soltas que não é exatamente igual ao orgânico, mas também já é diferente do sistema de cultivo em granja e tem também ovos enriquecidos com ômega 3. Como que eles fazem isso? Eles colocam ômega 3 na ração da galinha e isso se reflete no produto final. Por isso que é interessante a gente sempre preferir, por exemplo, carne criada no pasto ou galinha que come bichinho ou ração enriquecida com ômega 3, porque você não é só o que você come, você é aquilo que você come e comeu. Então, é interessante ficar atento, mas com tudo isso, ainda assim, eu comprei esses ovos aqui mesmo, porque o ótimo não pode ser inimigo do bom. A gente não pode pensar, ah, se eu não puder comer ovos orgânicos, melhor comer pão. Não, é melhor comer um ovo normal do que comer um pão cheio de farinha e açúcar. E junto com o ovo, tem outra exceção no mercado que aqui é simplesmente fantástica. São os queijos. Eu queria ter conseguido filmá-lo no mercado, porque são muitas opções de queijo, eu nunca vi tanto queijo junto na minha vida quanto aqui em Portugal. Tem muito queijo, tem queijo de ovelha, queijo de cabra, queijo de vaca, queijo misturado desses, tem queijo meio curado, mais curado, mais amarelo, mais clarinho, tem todo tipo mesmo. E eu não, eu queria ter podido comprar todos, até porque eu gosto muito de queijo, mas eu comprei um só, só para exemplificar. Então ontem eu comprei esse daqui, é um queijo flamengo, ele vem 200 gramas e eu paguei 2 euros nele, então sairia 10 euros o quilo, como uma coisa que você não come em quantidades massivas como carne ou brócolis, é um preço aceitável. Esse aqui eu ainda não sei se é bom, eu espero que seja, mas todos os queijos que eu comi aqui são muito, muito bons. Um que eu gosto bastante é o queijo chefe, que é um queijo de cabra, ele é uma delícia. E eu não compro mais ele, porque eu não tenho maternidade para comer, eu compro a barrinha lá de queijo chefe, tem 180 gramas e eu comi em um dia isso. Então realmente custa 2 euros esse e realmente é algo que é tão gostoso que não dá para incluir o tempo todo. Para quem tem maternidade para comer é uma pedida melhor. Esse aqui é um queijo fatiado e aí para colocar em cima de um ovo frito, um omelete ou mesmo da carne para dar um sabor a mais, feito na frigideira, eu acho muito, muito bom. Aqui tem um queijo ralado, que é um queijo da Ilha de São Jorge. Esse aqui eu não lembro o quanto é, porque já tinha em casa, já está aberto aqui o pacote, mas eu quis mostrar que também tem essa opção. Eu acho bom como um tempero também adicional para o dia a dia. E junto com os queijos tem os laticínios também. Tem muito tipo de iogurte, iogurte grego e é claro que assim como em qualquer lugar do mundo, a gente tem que prestar atenção na hora de comprar para não ser um iogurte cheio de açúcares. Aqui, por exemplo, tem uns que dizem que não tem açúcar adicionado, mas é adoçado com cana de açúcar, por exemplo, ou com suco de fruta concentrado, que é basicamente açúcar também. Então, eu priorizo os que não são adoçados, que tem aquele gosto azedinho também. E também tem kefir no mercado. Na sessão de iogurtes, de laticínios, tem kefir também. Eu achei muito surpreendente isso. Ele fica refrigerado, né? Para não morrer os bichinhos do kefir. É gostoso. Eu já comprei e não comprei dessa vez. Dessa vez eu comprei um primo do kefir porque eu achei que mais gente não ia conhecer e eu queria mostrar para você. É o caso do Skir. Ele é o primo do kefir. Ele é basicamente outro tipo de probiótico, originário da Islândia, segundo eu pesquisei. E tem bastante proteína. A cada 100 gramas dele, ele tem 9 gramas de proteína. Então, ele é bem proteico. Tem uns 4, segundo o rótulo, de carboidratos. Mas eu acredito que tenha ainda menos porque parte desses carboidratos, durante todo o processo, são fermentados pelos bichinhos lá, pelos lactobacilos, enfim. Então, ele deve ficar com menos carboidrato ainda e bastante proteína. E eu misturo isso, que é como se fosse um iogurte azedinho, com o morango congelado, põe o canelo em cima e vai embora. É ficar muito gostoso e eu acho uma ótima opção para a gente poder ter uma sobremesa low carb, ainda rica em proteínas e saborosa. É legal, tem uns sabores diferentes e é super, super prático. Melhor do que isso, só os bolinhos de caneca que a gente ensina aqui no canal, que são muito fáceis, ficar prontos em um minuto e é muito bom. Realmente, como eu falei para você, eu estou priorizando a praticidade nesse momento, então, por isso, não tenho feito nada muito elaborado na cozinha. E vamos falar agora de algumas gorduras para cozinhar e outras coisas que a gente usa no dia a dia aqui em Portugal. Na parte das gorduras, eu achei banha de porco aqui no mercado. Eu paguei 89 cêntimos nesse pacote que vem 230 gramas. Eu não falei o preço do Skir, mas custa cerca de 3 euros o quilo do Skir. Aquele pacote que eu estava segurando tem meio quilo. O azeite. Isso aqui é da marca do mercado, um azeite não filtrado, extra virgem, que eles chamam de virgem extra aqui. O preço eu não estou lembrando agora, mas eu vou ver e vou colocar aqui na tela depois. Está na outra nota fiscal, fui em dois mercados para fazer essa compra. Toda tem uma diversidade de produtos maior. E tem muita opção de azeite, azeite virgem extra. É uma coisa que não falta aqui. Também cozinhei com manteiga, mas a manteiga já acabou e dessa vez eu comprei só a banha mesmo. E para acompanhar tudo isso, tem outra coisa aqui de Portugal que é famosa, que muita gente sabe e que eu adoro, que são os vinhos. E é importante lembrar, pessoal, que não é para o vinho ser a base da sua dieta, tá? É para você tomar só de vez em quando. Então, se você quiser tomar litros de vinho todos os dias, isso com certeza vai afetar a sua perda de peso. Não vai ser bom para a sua saúde. E, é claro, né? A gente faz esse vídeo pensando no consumo de vinho por adultos saudáveis e responsáveis que não têm nenhum problema com o álcool. E, apesar de todo esse monte de vinho aqui na mesa, isso aí é para durar um bom tempo. Eu quis mostrar para vocês porque tem muita diversidade, muita variedade. E eu comprei bastante porque eu vou comprando quando está em promoção. Então, às vezes, ele tem o preço cheio que é 10 euros e, naquele dia, estou saindo por 3. Aí eu compro e guardo em casa porque o vinho não vai estragar mesmo e eu prefiro pagar 3 do que pagar 10. Mas não é para tomar o tempo todo. Eu tomo vinho uma ou duas vezes por semana também, apesar de ser muito, muito bom. A gente tem que ter a nossa saúde como foco, né? Aqui no Sr. Tanquinho a gente pensa assim e talvez você pense também. E mesmo no caso do vinho do Porto. Eu estou morando aqui no Porto, onde tem o famoso vinho do Porto e ele não é igual aos outros vinhos, tá? Ele é um tipo de sobremesa, então ele é bem doce e esse vinho do Porto que eu comprei, troquei mais de um mês e eu nem tomei ainda porque realmente eu não tenho tanta vontade de sobremesa ou de licor. Eu gosto mais de uma taça de vinho seco de vez em quando. Então, ele está aqui em casa mas ainda nem foi aberto. Olha só que absurdo, né? Estou aqui no Porto e nem estou tomando os vinhos do Porto. De resto, como eu falei em termos de preço, esses vinhos todos são muito, muito bons e costumam pagar entre 2 e 5 euros. Esses aqui todos são vinhos que estavam mais caros e eu peguei na promoção. Então, eu não sei qual é o preço cheio. Se você conhecer algum dos rótulos ou tiver dicas de vinho pode comentar também que a gente está aqui interessado nesse roteiro gastronômico. E tem café, muito bom também em Portugal. É engraçado porque tem muitos grãos muito bons que vêm do Brasil, mas que aqui você encontra com um bom preço, cerca de 250 gramas de café sai cerca de 2 euros, por exemplo, da marca Delta que é uma marca que eu gosto bastante. Então, sai uns 8 euros o quilo, é caro, mas o pessoal todos ganham aqui em euros. Então, é importante pensar em perspectiva essa questão do preço todo que a gente está falando porque aqui as pessoas ganham em euros, vivem em euros e não tem essa preocupação com a conversão. Se você ficou fazendo conta o vídeo todo, você vai ver que a maioria das coisas é mais cara do que no Brasil, talvez com a exceção dos vinhos, mas que aqui as pessoas vivem dessa maneira e eu acho que vale muito a pena porque é um lugar maravilhoso, tem muita qualidade de vida, muita segurança, as pessoas que eu interagi até o momento foram muito, muito simpáticas, muito legais e eu queria mostrar um pouquinho pra você da minha rotina aqui em Portugal. Tirei os vinhos pra não atrapalhar tanto, né, pra você ver a mesa. Tem aqui uns temperinhos que eu comprei também, eles são bem práticos, já vem nesses vidrinhos maravilhosos e como aqui não tem a loja da Tudo Low Carb que era onde a gente comprava um monte de tempero e iguarias lá no Brasil, eu comprei do mercado mesmo, aqui tem piripiri que é um tipo de pimenta, tem canela que eu gosto bastante com morango também, tem açafrão da terra e tem mesmo alho que já vem moído e eu acho muito, muito prático também, eu tenho focado na praticidade como falei pra vocês. Cada um desses é mais ou menos entre 50 cêntimos e 1 euro, 1 euro e 10 e dura bastante. Bom, então era mais ou menos isso, é esse tipo de coisa que eu estou comendo aqui em Portugal e pra você ver que não é difícil e também não é caro se alimentar de maneira saudável e low carb e gostosa em qualquer lugar do mundo. Você sempre vai ter opções que vão ser mais caras, como aqui no caso o salmão é mais caro, a carne de boi é mais cara, mas também se você procurar você encontra coisas baratas como os ovos, a carne de porco, a carne de frango, os queijos aqui já tem um preço mais competitivo e uma boa variedade também, os vegetais congelados são uma mão na roda e são muito, muito bons e práticos e fáceis e também não é caro, sai 1 euro e 50 o quilo todo e é importante você ter as suas prioridades no lugar pra saber o que você vai preferir gastar e o que você não vai querer gastar. Por fim, uma última nota é que quem tá horrorizado vendo esse monte de plástico aqui na mesa realmente é bastante, as coisas vêm muito assim embaladas, você às vezes encontra até a fruta embalada assim num negócio pequeno no mercado mas uma coisa que eu achei legal é que na rua mesmo tem postos de coleta seletiva então depois de consumir todas essas embalagens essas de plástico a gente dá uma lavada e tal e joga direto lá na rua não tem segredo na frente do meu prédio mesmo já tem os lixos separados pra coleta então quase não dá trabalho nenhum e é uma forma de a gente atrapalhar menos o meio ambiente enquanto a gente come comida saudável e muito prática como é o caso da embalagem de plástico. Bom, então era isso espero que você tenha gostado depois você comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreve aqui no canal pra você não perder mais vídeos nossos tem um tanquinho ali no canto pra você se inscrever e já apertar loucamente o sinal das notificações pra você receber os vídeos e aqui do lado tem outro vídeo mó bom que é uma receita que eu one free semana passada e que você vai gostar muito em qualquer lugar do mundo que você estiver tá certo? a gente se vê na semana que vem um forte abraço do senhor tanquinho e aí e aí